Olá, o lucro real anual ele também tem uma forma de cálculo que é com base na receita. Então o lucro real anual eu posso calcular o ano inteiro com base na receita ou o ano inteiro com base no balanceio de suspensão e redução ou eu posso ir alternando, fazendo os dois cálculos, verificando qual é o mais vantajoso e fazendo o cálculo, ok? Então como é que nós vamos fazer esse cálculo mensal com base na receita? É isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então vamos lá, nós temos aqui a memória de cálculo, já coloquei aqui previamente uma memória de cálculo com base, lucro real anual, com base na estimativa da receita e ao contrário do lucro presumido eu calculo mensalmente a minha receita. Então eu calculo mensalmente a receita de janeiro, fevereiro, março, abril até chegar a dezembro, não tem problema nenhum. Então eu tenho a receita do mês, menos as deduções permitidas em lei para serviços, as vendas a mesma coisa, a receita do mês, menos as deduções permitidas em lei, calculo a margem dessa receita tributável, tanto para serviço quanto para venda, adiciono as demais receitas e chego na base de cálculo. Você deve estar percebendo que essa fórmula de cálculo, ela é muito semelhante ao lucro presumido e realmente é, tá? Só que vou dizer para vocês quais são as diferenças. Primeiro, não é trimestral, é mensal. Segundo, eu não acumulo um mês com o outro. Quando eu calculo janeiro, eu estou calculando só as informações de janeiro. Quando eu calculo março, são só as informações de março. Eu não acumulo as informações dos períodos anteriores. Então, as deduções da receita são as mesmas deduções permitidas no lucro presumido. Devolução, cancelamento, IPI, CMSST, desconto incondicional. Então, da minha receita do mês, eu faço as deduções permitidas em lei, calculo a margem. A margem é a mesma do lucro presumido, só que eu não estou calculando o trimestre, eu estou calculando o mês. Então, a margem são as mesmas de imposto de renda e contribuição social para o lucro presumido. Venda, serviço, combustível, as margens são as mesmas. E eu adiciono as demais receitas. Adicionei as demais receitas, o que vai acontecer aqui? Eu chego na base de cálculo. Cheguei na base de cálculo, eu calculo 15% sobre a base de cálculo. Só que o meu adicional, eu não estou calculando só o mês. Então, todo mês, não importa se é janeiro, se é março, se é abril, se é dezembro, o que ultrapassar 20 mil do mês, eu vou calcular o adicional. Então, não é, por exemplo, março, o que ultrapassar 60 mil, abril, o que ultrapassar 80 mil. Não, se eu calculo cada mês isoladamente, é, o que ultrapassar na base de cálculo 20 mil naquele mês, eu vou calcular o adicional do imposto de renda. Então, eu calculo aqui 15% mais 10, chega o meu imposto de renda total e eu só posso compensar as retenções do mês. Então, quanto que eu tive de retenção aqui no mês de janeiro? Quanto tive de retenção de fevereiro? Eu não posso compensar de meses anteriores, tá? Então, eu tenho a receita do mês com as deduções permitidas em lei, calculo as margens, como no lucro presumido, adiciono 100% das demais receitas, chego na base de cálculo. Cheguei na base de cálculo, calculo 15% da base de cálculo. No imposto de renda adicional, sempre, em todos os meses, eu vou considerar o que ultrapassar 20 mil por mês. E aí, eu verifico se teve retenção na fonte e faço essa compensação. Outra questão aí interessante da gente falar é que não posso abater do valor devido às antecipações dos meses anteriores. Então, por exemplo, que eu paguei aqui em janeiro, eu não posso compensar no pagamento de fevereiro. Ou se janeiro eu paguei com base no balancete de suspensão e redução, não posso compensar esse valor aqui em janeiro. Então, essa é uma das limitações do lucro real anual com base na receita. E eu gero o DARF para fazer o pagamento do mês, tanto do imposto de renda quanto na contribuição social. Então, contribuição social, mesma coisa. Receitas, deduções permitidas em lei, calculo a margem, chego aqui nas demais receitas, base de cálculo. 9% sobre essa base de cálculo, tem aqui as retenções do mês, não se acumula, chego aí no meu valor a recolher. Lembrando que desde maio de 2018, está proibida a compensação de estimativa mensal através de PERDCOMP. Então, eu não posso fazer compensação através de PERDCOMP dos meus valores a recolher com base na estimativa mensal, tanto de balancete de suspensão e redução, como com base na receita. Ok? Então, esses são os aspectos iniciais aí, gerais, que eu queria mostrar para vocês, a respeito do lucro real anual com base na receita. Não se preocupe, se você tem dúvidas, eu sugiro que você olhe na nossa playlist de lucro real e verifique os demais vídeos que tratam de lucro real lá. Outra coisa, toda essa tributação vai ser feita detalhadamente num aulão de lucro real anual. Nós vamos gravar um vídeo falando de todo o aspecto aí relevante de lucro real anual. Então, esse é só um vídeo introdutório para você ir se familiarizando com o tema. Sugestões, comentários, perguntas, dúvidas, poste nos comentários e, à medida do possível, nós iremos respondendo para vocês. Tchau, tchau!